Olá, gurias e gurizes, tudo bem? Vamos falar sobre corpo. E eu quero mostrar pra vocês um produto que eu tô amando porque ele é eficaz no que ele promete. Tem um cachorrinho latindo aí, gente, vai latir o vídeo inteiro, tá? Desculpem, mas eu preciso gravar o vídeo. Por que que eu gosto tanto desse produtinho? Porque ele é eficaz no que ele promete e também é muito prático de usar e eu posso levar em qualquer lugar. É o fluido redutor de medidas e de celulite. Ele é um ajudante na redução de medidas e na redução das celulites. Ele vem em spray assim. Eu não sei a composição toda dele, mas ele tem aqui escrito a carnitina, que ela é maravilhosa pra queimar gordura, e a cafeína, então, que ela é um poderoso termogênico. Cheirando aqui, claro, ele tá mais concentrado, ele vai ter um cheiro um pouco forte, mas nem é tão forte assim. Depois que passa no corpo, ele sai aquele cheiro. Eu, quando borrifo o produto em mim, eu passo a mão na região e sinto o produto ali. Então, esse aqui é um spray que eu posso colocar, borrifar na região e deixar, tá? Preciso fazer massagem? Uma leve massagem no local nunca é demais. Não precisa fazer aquela massagem pesada, que você tem que ficar ali minutos e minutos massageando, tá? O produtinho é forte, ele vai agir bacana na pele. Ó, o cachorrinho de novo. Fazer o quê? Eu tô usando na região da cintura, principalmente na região da cintura, e também no culote, um pouquinho assim, abaixo do bumbum. Eu vou pegar a câmera, eu vou olhar pra frente do meu espelho e vou aplicar ele na região da cintura, tá? E aí eu já peço desculpas, porque a iluminação vai ficar ruim, o áudio também eu acho que vai ficar ruim, mas eu acho que vale a pena. E vocês estão acostumados com meus vídeos, é vídeo caseiro, a casa bagunçada aqui atrás, cachorro do vizinho latindo. É assim que funciona. Bora lá pro espelho. Eu não sei se eu tô um pouco fora de foco ou o áudio não tá tão bom assim, e eu peço que vocês desconsiderem, mas é só pra eu mostrar mesmo aqui em vídeo como eu faço a aplicação do meu spray. Então eu tenho que agitar bem o meu produto e aí começar a aplicação. Tem um cheiro suave, como eu havia falado, depois que a gente aplica ele no corpo, ó. E aí ele já secou. Então assim, é uma leve massagem mesmo que eu faço, vou borrifando e vou massageando. Tá um frio aqui hoje, gente, mas tá um frio complicado de gravar assim, muito geladinho, tá? O spray aqui na minha pele. E aí eu posso fazer a aplicação no bumbum, na coxa, no braço, nessa parte aqui também pode fazer. E ele seca rapidão, vocês vão ver que eu vou colocar a minha calça aqui pra cima sem problemas de nada. Pronto, assim. Mais ou menos assim, tá, gente? Eu queria mesmo só mostrar o tipo de massagem, que na verdade nem chega a ser uma massagem, né? Eu só passo a mão assim pra ativar um pouquinho do produto. E aí, se eu quiser, eu já posso colocar a minha roupa tranquilo, tudo certo. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo.